Eu só posso imaginar, como então será, quando ao teu lado eu andar. Eu só posso imaginar, o que sentirei, quando eu tocar, a face do meu rei. Eu só posso imaginar, eu só posso imaginar. Cercado por tua glória, o que vou sentir? Será que eu vou dançar, ou de joelhos vou cair, vou gritar em tua presença, ou em silêncio vou ficar. Cantarei, aleluia, será que vou conseguir falar? Eu só posso imaginar, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar, o dia vai chegar. Diante do Senhor, eu vou me encontrar. Eu só posso imaginar, que prazer será. Com os anjos, pra sempre a te exaltar, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar, eu só posso imaginar. Cercado por tua glória, o que vou sentir? Será que eu vou dançar, ou de joelhos vou cair? Vou gritar em tua presença, ou em silêncio vou ficar. Cantarei, cantarei, aleluia, será que vou conseguir falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar, o... Eu só posso imaginar, o... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo só Pra te adorar Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo só Pra te adorar eu vivo só